Eu e um dos acidentes mais impressionantes que nós já mostramos aqui na tela do Alerta. Erickson Martins, o carro capotou mais de uma vez, é isso? Estânio, vamos acompanhar nas imagens impressionantes que foram flagradas por uma câmara de segurança, viu? O carro deveria estar em altíssima velocidade quando perdeu o controle da direção. Segundo a polícia, possivelmente um pneu pode ter estourado, provocando essa cena, né? Esse capotamento que o carro chegou a voar, dá várias piruetas no ar e o motorista, Estânio, infelizmente, foi arremessado para fora do veículo. Possivelmente estava sem o cinto de segurança e devido aos ferimentos, não resistiu e veio a falecer, meu amigo. Olha lá, parece que mostra ele voando ali, né, Tiago? Exatamente, se você observar no canto superior direito da tela, dá para ver nitidamente ali na hora que o motorista é arremessado para fora do veículo. Agora, olha só nas imagens mais uma vez, Estânio, no momento em que ele dá a última virada... E parece que o carro ainda cata ele de novo. É. Olha lá, dá um enxerga para lá, meu Deus. Infelizmente, né, mas talvez a pessoa ali com excesso de velocidade assumiu o risco, né, Estânio? É, Erickson, é aquela velha história que eu falo sempre com o meu filhão. Tá vendo aqui, ó, a gente acha que dá para ir e não dá. Exatamente. Obedeça a lei, porque obedecendo ali já está morrendo, velho. Ô, meu querido. Obedecendo ali os caras estão passando assim na gêna, na calçada, irmão. Exatamente. A gente tem que dirigir para nós e para o outro, a chamada direção defensiva, né, Estânio? É isso aí.